Salve a força, sou muito, muito boa noite galera, estamos aqui em São Paulo galera, próxima praça Pan-Americana, estou estreando a gravação 360 galera, a gente já tinha feito um teste ontem sem o microfone externo, não deu, não ficou legal, pegou barulho de vento, pegou um monte de coisa, pegou um jeito, fizemos um microfone externo, o som não vai ficar 100% galera, mas a experiência de ver tudo ali, 360 na moto é muito legal, não consigo ver nem se está gravando direito, dá para enxergar a câmera, está gravando, espero que vocês gostem galera, estamos lançando moda, estamos lançando novidade, câmera 360, isso no rolê vai ficar animal, vocês vão poder ver as motos que estão ao nosso redor, as motos passando, as motos que ficam para trás, então vai ser bem legal, bem legal mesmo galera, vamos ajustar e fazer pequenos ajustes, mande comentários e tudo mais, o microfone galera, ele é sem fio, então ele vai ficar esse barulho um pouquinho diferente do que aquele áudio limpinho, estamos tentando resolver isso também, estamos em busca de equipamentos melhores, a câmera top de linha galera, a câmera 360 graus, 4K ok, não é uma câmera HD normal, a maioria dessas câmeras 360 com HD normal, essa câmera é 4K, 4x o Full HD galera, então assim, para a qualidade de imagem ficar bem legal para vocês, a gente precisa fazer alguns ajustes para a visão noturna ainda, estamos ajustando galera, estamos ajustando, mas a câmera é profissional, top de linha, a câmera do Google praticamente galera, beleza, e o microfone a gente ainda vai acertar, porque se deixar o microfone externo, vocês não vão ouvir o que o Mumu está falando, não vão ouvir parte, quando o Mumu acelerar, não vão conseguir ouvir tudo, ainda tem a questão do vento ok, então é isso aí galera, estamos testando, primeiro vídeo aí, espero que vocês gostem de lançar um vídeozinho de carro rapidinho, para testar o microfone, testar tudo, para fazer esse vídeo aqui, é o primeiro realmente em cima da moto com esse microfone, e a novidade para vocês aí, o que galera, muito bacana, muito legal mesmo, não sei nem onde que está, espero que esteja aqui, se não estiver aqui, eu não sei para onde que está a câmera, mas é só você girar e colocar na posição que você quer, ok? O que mais, o que mais? Teremos novidades em algumas, alguns quadros aí do Mumu, com essa câmera também, ok? E é isso aí galera, e se sua crítica, sua sugestão, se quiser vir aí da joia para baixo, pode vir também, não tem problema, o importante é você participar, porque sempre tem a galera que assiste, só para criticar, só para falar mal, se a crítica for muito sutiva, o que galera, se não for, pode vir também, o mundo está nem um pouco preocupado galera, nem um pouco, beleza? E é isso aí galera, esse aqui é o primeiro vídeo, vamos fazer mais um pouquinho até, até Pinheiros ali, e tamo aí galera, olha, passou, datinho aberto, essa vocês veem o vídeo, o carro chegando, é bem bacana galera, tipo o fusel agora, não tinha visto aqui no espelho, vocês podiam ver ele, ele passou, ou que ele estava chegando, e é isso aí galera, espero que esteja legal, se eu balançar a cabeça para cá, balançar a cabeça para lá, se eu fizer para cá, lá tem alguns sensores que identificam onde tem o maior número de movimento, mas acredito que na moto não vai funcionar muito isso, então é isso galera, tamo testando ainda, desculpa qualquer erro, desculpa qualquer falha no som ainda, vamos aprimorar, ok? E vamos junto com isso, ficar filmando da GoPro também, logicamente quando a gente colocar um dos vídeos, o áudio vai ser o mesmo, a gente não vai repetir o áudio, né? Então, ou vai ser um, ou vai ser outro, só que é um caso espetacular aí, alguma coisa diferente. A câmera ela é redondinha, que fica no capacete galera, eu vou até mostrar depois para vocês, tirar uma foto. chamar muita atenção galera, chamar muito, chamar muito mais atenção que a GoPro galera, apesar dela ser até um pouquinho menor que algumas GoPros, dizem que a Mumu filmou a maior parte do tempo, a Mumu sempre filmou com a Hero 2, porque era 1080, bastava, ela falou HD, bastava. Agora que chegou coisa nova no mercado, a gente vai para o top de linha, né? E é isso aí galera, fiquem com Deus, um forte abraço, valeu, hein? Vamos ver se a gente consegue desligar sem parar não.